Olá, bom dia! Profissionais que trabalham nos portos começam a ser vacinados contra a Covid e o número de doses distribuídas em todo o Brasil ultrapassa 96 milhões. Mais cidadania! Nova ponte no Amazonas liga São Gabriel da Cachoeira à comunidade indígena. E veja também, Brasil tem mais seis estados reconhecidos internacionalmente como áreas livres de febre aftosa sem vacinação, o que deve abrir novos mercados para a carne bovina e suína do país. Sexta-feira, 28 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora são 8 horas da manhã. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Mais um grupo de trabalhadores começou a ser vacinado, os portuários. Esses profissionais já estavam no grupo prioritário, mas em razão da nova variante do coronavírus, a vacinação da categoria foi antecipada. Cerca de 200 mil profissionais de portos e aeroportos vão ser vacinados contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aplicou a primeira dose nos trabalhadores do Porto de Santos e destacou a importância da vacinação para a recuperação econômica. A vacina é a esperança. A vacina é a solução e não um problema. E o nosso compromisso é acelerar a campanha de vacinação no Brasil. Não há economia sem saúde, nem saúde sem economia. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, também esteve no Porto de Santos para o início da vacinação dos trabalhadores. Ele destacou o bom desempenho do setor portuário mesmo durante a pandemia. Tivemos ano passado uma safra recorde. Nós movimentamos 1 bilhão 150 milhões de toneladas. E isso só foi possível porque em momento nenhum os trabalhadores portuários se furtaram ao trabalho. A primeira etapa da vacinação vai atender 100% dos trabalhadores portuários e 78% das pessoas ligadas ao transporte aéreo. Momento Saúde Vamos conferir então como está a vacinação no Brasil. Os números aparecem aqui no nosso telão. Bem, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu 96 milhões 501 mil doses da vacina contra a Covid-19. As doses aplicadas já somam 65 milhões 268 mil. As pessoas que tomaram a primeira dose ultrapassam os 43 milhões e 700 mil. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina já passa dos 21 milhões 540 mil. A ponte que liga o município de São Gabriel da Cachoeira à comunidade indígena Balaio, no Amazonas, foi restaurada e inaugurada ontem. Uma parceria entre o Exército e o DENIT. O presidente Jair Bolsonaro foi até a região participar da entrega da ponte. Realizada no quilômetro 91 da BR-307, em meio à selva amazônica. A ponte Rodrigo e Sibeli tem 18 metros que vão fazer a diferença na vida dos moradores. A ponte é a única ligação terrestre entre a comunidade indígena Balaio e São Gabriel da Cachoeira. Antes da obra ser concluída, quem ficava do lado de lá estava praticamente isolado e só tinha acesso à cidade pelo Rio Negro. Ruim como estava antes, os pacientes morriam no meio da estrada. Nós professores, a gente desce uma vez por mês para receber o nosso salário. E durante esse tempo, a nossa descida é dificuldade bem grande, né? Cheio de atoleiros, as pontes, a gente arriscava nossas vidas nessa travessia. A estrutura, existente desde 1978, foi totalmente refeita, numa parceria entre o Exército e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do DENIT. Acompanhado de ministros de Estado, o presidente Jair Bolsonaro visitou o local. A obra, essa BR-307, que vai até concluir para as Forças Armadas e Estratégica, para uma região de tríplice fronteira, com existência de narco-guerrilha e de outros problemas. Não é fácil você mudar décadas de trabalho contra vocês, de emaranhado de leis que não permitem que vocês possam progredir. Mas, aos poucos, vamos conseguindo isso. Olha, os serviços de manutenção e recuperação da BR-307, onde fica localizada a ponte, fazem parte da Operação Iamirim do Exército Brasileiro. E nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas perderam empregos ou estão passando por dificuldades, a quinta-feira foi dia de um pouco de alívio. É que mais de 5 mil cestas de alimentos foram distribuídas em São Paulo para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. A ação faz parte das comemorações dos 52 anos da CEA GESP, o maior banco de alimentos da América Latina. A longa fila junto da entrada da CEA GESP durou várias horas. A Adriana chegou por volta das 4 da manhã e esperou 7 horas para garantir a doação. Frutas e legumes que vão fazer a diferença na mesa dela e dos quatro filhos. Eu estou afastada por motivo de doença e desde agosto eu não recebo com o NSS, entendeu? Então ainda tem toda essa situação e eu não sou apta a nenhum benefício social porque eu tenho vínculo empregatício. Então se não são essas doações, eu e as crianças a gente passa fome. Em meio à pandemia, com a dificuldade ainda maior para conseguir um emprego, a Paloma não lembra da última vez que havia comido carne. Nesta quinta, ganhou peixe para a família. Eu vou dividir um pouquinho o que tem vizinho, o que também tem criança e não tem. Porque no meu coração, se eu dividir, eu ganho mais. E assim que seja para o resto da vida. A ação realizada pela CEA GESP já faz parte da comemoração dos 52 anos da Central de Abastecimento, na próxima segunda-feira. Semanalmente a gente atende cerca de 500 famílias. Devido à semana do aniversário da CEA GESP, hoje a ideia está atendendo 5 mil pessoas e diversas entidades, que nós temos muitos alimentos. E o auxílio emergencial pode ser renovado caso a pandemia de Covid-19 não seja controlada. A afirmação é do ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou de um evento virtual com representantes da indústria. O auxílio emergencial é uma arma que nós temos e que pode sim ser renovada. Se ao contrário do que nós esperamos, se a doença continuar fustigando, as mortes continuam elevadas, a vacina por alguma razão não está chegando, tem que renovar. Nós vamos ter que renovar. Não é a nossa expectativa hoje. A expectativa é que está avançando a imunização, mas vamos observar. A cada dia, cresce o número de pessoas que usam os serviços públicos digitais. Com mais de 340 milhões de acessos, o aplicativo da carteira de trabalho é o mais baixado no portal gov.br. 30 milhões de brasileiros já têm o documento no celular. Com a pandemia, muita gente passou a recorrer aos serviços digitais. No caso da carteira de trabalho, não foi diferente. Só no ano passado, com a chegada da Covid-19 no país, foram 270 milhões de acessos. O aplicativo foi criado em 2017, mas somente em 2019 substituiu a carteira de papel. O administrador Igor Mendonça, que trabalha na admissão de empregados numa financeira, aprovou a digitalização. Facilita pelo fato de muita gente ter várias carteiras de trabalho, pede. E lá não, lá tem todos os registros em um local. A ferramenta foi desenvolvida pela Dataprev. Todas as informações profissionais anteriores foram repassadas para o documento digital. E o cidadão pode consultar contratos de trabalho antigos e atuais, solicitar o seguro-desemprego e acompanhar a concessão de benefícios, como o abono salarial e o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Qualquer pessoa com CPF pode adquirir a carteira digital. Para isso, basta baixar o aplicativo no celular. No computador, é preciso acessar o portal gov.br, buscar por carteira de trabalho digital e fazer a solicitação. Quem já tinha a carteira em papel deve guardá-la para possíveis divergências de informações no INSS, como comprovação de algum trabalho anterior. Com a carteira física, tinha toda aquela logística do cidadão ter que procurar um atendimento físico, uma unidade de atendimento. E com a carteira digital, isso foi, vamos dizer assim, eliminado. E ainda sobre os serviços digitais, o governo federal emitiu mais de 2 milhões e 100 mil carteiras e de jovem de janeiro de 2019 a maio de 2021. E a partir do mês que vem, será lançada a nova versão virtual da carteira. Você já imaginou ter desconto para viajar de ônibus para outros estados? Ou mesmo ir a shows e eventos artísticos pagando só meia entrada? Isso é o que garante o programa Identidade Jovem, feito para pessoas de 15 a 29 anos. Jefferson é do Norte e estuda em Brasília. Ele tem a identidade jovem desde 2017 e fala dos benefícios da carteira. Eu sou do Maranhão, atualmente eu moro em Brasília. Então meus pais ainda moram lá. Então sempre foi uma dificuldade muito grande de eu conseguir visitar meus pais. Então até 2017, eu realizei poucas viagens de visitar eles. E a partir da ID Jovem, quase todas as minhas férias eu consegui visitar os meus pais. O número de carteiras do ID Jovem, geradas de janeiro de 2019 a maio de 2021, ultrapassou 2 milhões e 100 mil unidades. Para ter direito ao documento, não precisa ser universitário. Basta cumprir os critérios de renda e faixa etária. É aquele jovem que tem a renda mensal familiar, até dois salários mínimos, que está inscrito no Cade Único, no Cadastro Único do Governo Federal e que tem o seu número do NIS. Ele pode pegar esse número, entrar no site idjovem.juventude.gov.br e se cadastrar. A partir disso, ele já emite a carteirinha, que é digital, e pode desprender todos esses benefícios de muitos outros, que vão estar aqui, todos falados no nosso site. E hoje é o último dia para os interessados em participar do Enem pedirem a isenção da taxa de inscrição. Basta acessar a página do Exame na internet até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje e fazer essa solicitação. Tem direito ao benefício quem fez todo o ensino médio em escola pública ou foi bolsista integral durante toda a etapa educacional. Pode pedir a isenção também quem está cursando a última série de ensino médio na rede pública em 2021 e pessoas de baixa renda. Além disso, o sistema também está aberto para quem perdeu os dois dias de prova no ano passado, justificar a ausência no exame. As carnes bovina e suína brasileiras terão mais espaço no mercado internacional. Seis estados receberam reconhecimento internacional de zonas livres de febre aftosa sem vacinação. A certificação foi dada pela Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE. As novas zonas livres de febre aftosa foram reconhecidas em seis estados. As localidades abrangem o Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, 15 municípios do Amazonas e cinco no estado do Mato Grosso. O Brasil possui agora 44 milhões de cabeças de gado em áreas livres de febre aftosa sem vacinação, o que corresponde a 20% do nosso rebanho, bovino. Essas novas áreas se juntam ao estado de Santa Catarina, que já possui a certificação internacional há 14 anos. Esse produtor do Rio Grande do Sul contou que o estado reivindicava o status sanitário há 58 anos. Sabemos que a responsabilidade pela manutenção deste status não envolve somente autoridades e entidades, mas principalmente nós, criadores, que somos os responsáveis. Para manter essa conquista que foi dura para chegar até aqui, nós temos que nos comprometer a fazer a nossa parte, senão não adianta nada. A estratégia do governo agora é manter um sistema diferenciado de fiscalização e vigilância para proteger a área. O Brasil tem responsabilidade, o Brasil tem sanidade, portanto, nós vamos seguir trabalhando para a abertura de novos mercados. O reconhecimento da OIE significa confirmar o elevado padrão sanitário da nossa pecuária e abre diversas possibilidades para que o Ministério da Agricultura trabalhe pelo alcance de novos mercados. E o Brasil em Dia fica por aqui, você pode rever as reportagens em nossas redes sociais. Um ótimo dia para você, bom final de semana. Sextou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho